Queridos, com alegria eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Amém Muito obrigado pela sua recepção, podeis nos assentar Eu sou muito grato a Deus Pela bênção desta oportunidade que Deus nos concede De poder estarmos aqui reunidos Juntos adorarmos a Deus E glorificarmos o teu santo e bendito nome É muito bom poder retornarmos a esta casa de oração E partilharmos uma palavra de Deus ao coração de cada um dos irmãos Grato a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Fábio Que nos faz este tão honroso convite De poder estarmos aqui uma vez mais Partilhando algo de Deus ao coração de cada um dos irmãos, amém? Queridos, antes mesmo de adentrarmos a palavra de Deus Eu quero compartilhar com vocês uma bênção de Deus E aconteceu em minha vida Há um tempo atrás, Deus havia colocado um propósito em meu coração De poder escrever um livro E por negligência minha mesmo Eu não conseguia executar esse propósito que Deus havia estabelecido a mim Daí eu tomei uma atitude um tanto quanto radical Eu abri mão das redes sociais Eu deixei de seguir todo mundo no Instagram Eu parei de ficar de conversa no WhatsApp E aí em quatro meses eu consegui finalizar essa obra E hoje eu tenho em mãos esse livro Eu escrevi com a graça de Deus Por título de uma mensagem que eu preguei Inclusive aqui no trabalho das irmãs Ela rendeu um livro E algo para abençoar a sua vida Eu escrevi um livro por título Você não é lembrete Você é referência Jesus se reúne aos seus discípulos E diz lembrai-vos da mulher de Ló Ele poderia apresentar um exemplo de fé, de perseverança Mas ele apresenta a vida de alguém que se perdeu para sempre E daí eu escrevo uma pequena exposição Do capítulo 13 ao 19 de Gênesis Falando o porquê você não é um lembrete E o porquê você é uma referência Essa obra também eu fui presenteado com o pastor Hernandes Dias Lopes Prefaciando meu livro É um material para abençoar a sua vida Um conteúdo para edificar a sua casa E também uma forma de evangelização Nesse exemplar eu não uso linguagens exclusivas do mundo gospel Não coloco varão, não coloco manto Não coloco nada disso Como uma forma de você também poder evangelizar alguém E edificar a vida de alguém Eu trouxe alguns exemplares Se ao término do culto você sentir de Deus de me abençoar Eu sinto de Deus de ser abençoado Amém? Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia no primeiro Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 1 Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 1 E o seu versículo de número 18 22 e 23 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo de número 1 O seu versículo de número 18 22 e 23 Todos encontraram a referência bíblica A palavra de Deus nos diz assim Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Versículo 22 Os judeus pedem sinal E os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos a Cristo crucificado Escândalo para os judeus E loucura para os gregos Amém Eu quero falar-lhe sobre Um tema que o Senhor colocou ao meu coração Eu quero falar-lhe sobre A seguinte temática Nem escândalo e nem loucura A cruz é poder de Deus Nem escândalo e nem loucura A cruz é poder de Deus Amém Ao lermos a primeira carta de Paulo Escrita à igreja de Corinto Nós temos muito a aprender E Paulo tem muito a nos ensinar Ao lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios É como fazer um diagnóstico É como nos colocarmos diante de um espelho E começarmos a identificar problemas E enxergar soluções Pois quando Paulo escreve esta carta Ele escreve com este propósito De solucionar alguns problemas Que estavam acontecendo Trazendo algumas soluções O apóstolo Paulo Ele plantou a igreja de Corinto No final da sua segunda viagem missionária E no final da sua segunda viagem missionária Segundo Atos capítulo de número 18 E o seu versículo de número 11 Paulo passou um período de um ano e seis meses Uma totalidade de um período de 18 meses Paulo ele fica sobre a igreja de Corinto Ensinando a ela Discipulando a esta igreja Ensinando como eles deveriam se portar O que eles podiam E o que eles não poderiam fazer Após o período de 18 meses O Espírito Santo o direciona agora Para ir a Éfeso Então Paulo deixa Corinto E ele se encaminha a Éfeso Após ele finalizar esta viagem E chegando agora em Éfeso Quando Paulo ele está se alojando Ele está agora Se estabelecendo na cidade Na localidade de Éfeso Ele recebe uma carta Ele recebe uma notificação Uma irmã da igreja de Corinto Conhecida como a irmã Chloe Ela envia uma mensagem para Paulo Dizendo que tudo quanto Paulo Havia ensinado a igreja de Corinto Eles haviam deixado de lado E eles agora estavam sendo guiados Pelas suas próprias vontades Essa informação é apresentada No capítulo de número 1 E o seu versículo de número 11 Quando ela diz que a igreja Estava em desacordo Diante de tudo que Paulo havia ensinado Eles estavam agora inseridos em divisões Eles estavam inseridos em contendas Eles haviam se corrompido E abandonado tudo Quando Paulo havia ensinado Aquela igreja Então Paulo Ele se levanta com o propósito De escrever a primeira carta A igreja de Corinto Ele se levanta para escrever esta carta Trazendo uma resposta E que resposta Paulo queria enviar a igreja de Corinto A resposta que Paulo queria enviar Esta igreja Era uma resposta De soluções De problemas Paulo Ele queria ensinar Como viver em Cristo E como viver Sobre uma sociedade Corrupta Sobre uma sociedade Que havia Abandonado A Deus Ou até mesmo Alguns nem terem conhecido A Deus Paulo escreve esta carta Com este propósito E logo a pergunta Que vem diante de nós É a seguinte Por que Paulo plantou Uma igreja em Corinto? Por que Paulo planta A igreja em Corinto? Paulo Ele é conhecido Como um missionário Estrategista Paulo Ele não fazia nada Sem um propósito Ele não plantava Uma igreja Para ter fama Para ter nome Ou até mesmo Posição Paulo Ele era alguém Estrategista Mas também guiado E direcionado Pelo Espírito De Deus Paulo plantar A igreja em Corinto Era uma forma De evangelizar A esta cidade Evangelizar Corinto Era como um plano Estratégico A Paulo E por que Paulo Tinha o propósito De evangelizar Esta cidade? O por que Paulo Queria evangelizar A cidade de Corinto? Corinto Era uma das maiores E mais importantes Cidades do mundo Naquela época Corinto Era uma cidade Grega E esta cidade Grega Ela ficava Próximo De Atenas Paulo entendia Que chegando A Corinto Ele também Poderia chegar A capital Da Grécia E ele poderia Atender Toda aquela Localidade Enviando o evangelho Aquele lugar Atenas Era a capital Intelectual Do mundo Então era um desafio Muito difícil Pois Paulo Enviar o evangelho Aquela localidade Ou pregar o evangelho E enviar uma carta Para que a igreja Se fortificasse E continuasse falando Do evangelho De Cristo Era algo Muito complicado Pois além de Corinto Ser um ponto Estratégico Como também Ser uma cidade Intelectual Em Corinto Era um ponto Estratégico Comexialmente Falando Em Corinto Ficava um dos mais Importantes Portos Da época Naquela época O porto Que ficava em Corinto Ficava na localidade De Sencreia Paulo entendia Que levando o evangelho Aquele lugar Colocaria o evangelho Em um ponto Central De comércio Pois era um local Onde entrava E saia Muitas pessoas Era um local Que seria estratégico Para o evangelho Chegar Corinto recebia Gente de várias Partes do mundo Todos os dias Não mensalmente Mas todos os dias Pessoas de todo o mundo Passavam em Corinto Participando E indo Até este porto Todo o tráfico Da Grécia Passava em Corinto Paulo começa A observar Estes detalhes E perceber Que era uma grande Oportunidade De levar o evangelho Até Corinto Pois chegando O evangelho Até Corinto Chegaria Em qualquer outra Localidade Corinto era Riquíssima Pelo intercâmbio Comercial Era um ponto Estratégico E Paulo entende Que o evangelho Chegando a Corinto Podia se espalhar E alcançar O mundo inteiro Paulo entendeu Que aquela Era uma cidade Que precisava Ser alcançada Pelo evangelho E porque a cidade De Corinto Ela precisava Ser alcançada Pelo evangelho O porque o evangelho Precisava entrar Em Corinto Além de ser Um ponto estratégico Financeiramente Comercialmente Para que o evangelho Entrasse E atendesse Muitas pessoas Ou todo o público Que passava em Corinto Paulo também entende Que ali era um ponto Estratégico Geograficamente Falando Socialmente Falando E culturalmente Falando O evangelho Chegando a Corinto Iria atingir O ambiente Geográfico Iria atingir O ambiente Social E também Poderia tocar Na cultura Daqueles que viviam Em Corinto 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 também Era uma cidade Corrompida Por algumas razões E este é o propósito Principal Do qual Paulo quer enviar O evangelho A cidade De Corinto A questão geográfica A questão social E a cultural Não era o ponto Principal Ou a única razão Da qual Paulo queria levar O evangelho A Corinto Então Qual era o ponto Principal Que Paulo queria Levar o evangelho A Corinto Paulo escolhe Por algumas razões E quais razões Paulo escolhe Levar o evangelho Até Corinto Ele escolhe Pela razão Moral E pela razão Espiritual Este era o foco De Paulo Paulo queria Atingir o que Estava acontecendo Na moral Daquele lugar Paulo queria Mudar a espiritualidade Do que estava Acontecendo Ele queria Quebrar Alguns pontos Estratégicos Moralmente Falando Porque Corinto Estava Corrompida Pela Prostituição Pelo Homossexualismo E pela Carnalidade Paulo logo Entende Que o evangelho Muda a moral Das pessoas Paulo compreende Que o evangelho Chegando Transforma a moral Muda caráter Muda posicionamento Muda fala Muda forma De andar Modo de falar Paulo entende Que levando o evangelho Ele poderia mudar A moral Daquele lugar Este é um dos propósitos Como também O espiritual É um dos propósitos Importantes Espiritualmente Falando Porque A mensagem Do evangelho Chegando em Corinto Espiritualmente Falando Poderia mudar Algumas coisas Que estavam acontecendo E o que acontecia Em Corinto Havia muitos ídolos Muitos deuses E Paulo Estava com o propósito De mudar a moral Por meio do evangelho E apresentar O único E verdadeiro Deus Aquela cidade Ele queria Quebrar o sincretismo Ele queria Quebrar o que Estava acontecendo Existia muitos Deuses Naquela época E Paulo Ele se propõe A apresentar O verdadeiro E único Deus Corinto Era uma cidade Altamente Intelectual E como Colocar algo Simples Em um ambiente Intelectual Como fazer Alguém Intelectual Entender Que algo Simples Muda a moral Mexe com o espiritual Que muda o caráter Que muda o posicionamento Era um desafio Muito arriscado Paulo levar o evangelho Até Corinto Era uma cidade Que transpirava cultura Era uma cidade Que transpirava conhecimento O hobby Para você ter uma noção O principal hobby Dos moradores Da cidade Era ir até as praças E os ambientes Onde se encontrava Os filósofos E pensadores Da época Este era o hobby Dos moradores Da cidade De Corinto Se reunir Para ouvir As últimas tendências Para ouvir Os filósofos Para ouvir Os pensadores Da época E como levar O evangelho De alguém Simples Alguém que passeou No meio de nós Alguém que caminhou Sobre nós Alguém que foi Simples Alguém que foi Comum Talvez Para alguns No seu modo De falar E no seu modo De vestir Mas o que Fluía Dentro dele Transformava O que Fluía Dentro dele Mudava A vida Das pessoas Isso não é Um jargão De pregador Mas todos Aqueles que Se encontraram Com Jesus Foram Marcados Foram Transformados E logo Queriam Seguir A Jesus Paulo então Escreve Esta carta Com alguns Propósitos Dentre tantos Que eu já Ressaltei Paulo do capítulo De número 1 Versículo de número 1 Ao versículo De número 9 Ele vem elogiando A igreja E falando Da sua posição Em Cristo Que eles Alcançaram Do versículo 10 em diante Paulo ele Começa a tratar Dos problemas De divisão E ele Começa a exortar A unidade E porque Paulo vem falando A respeito Da divisão E ele exorta A respeito Da unidade Da união Da igreja Naquela época Porque Paulo Em todas as suas Treze cartas Que ele escreve Em todas elas Ele vai falar A respeito De unidade Ele vai falar A respeito De união Pois Paulo Entendia Que uma igreja Unida Ela não pode Ser abalada Que uma igreja Com um propósito Unida Por um propósito O maligno Pode até Se levantar Mas não pode Paralisá-la Não pode Detê-la Paulo começa A exortar E dizer Que eles Deveriam Se posicionar Que eles Deveriam Se unir Entre si E o que Estava acontecendo Quando as pessoas Iam às praças Ouvir Os pensadores E os filósofos Eles começavam A dizer Este me Representa Este me Representa Eles começaram A se submeter A pensamentos Passageiros E a homens Que falavam Palavras Que só enchia O conhecimento Mas não Transformava A moral A igreja Ela estava Seguindo um modelo Mundano E Paulo Compreende O que estava Acontecendo A igreja Naquela época Ela estava Seguindo um modelo E que modelo Mundano Era este A igreja Estava seguindo Um padrão Ao culto A personalidade E o que Seria o culto A personalidade A primeira Carta de Paulo Aos coríntios Ela nunca foi Tão atual Quanto hoje E porque Ela é tão atual Quanto hoje Pois hoje em dia Quando Paulo Está falando A respeito Do culto A personalidade É quando Ele se reúne Com os homens Que estavam Naquela cidade E envia a carta A eles Falando a respeito Do capítulo De número 3 Versículo de número 1 2 e 3 Dizendo Eu queria falar A vós Como espirituais Mas eu não posso Falar como espirituais Porque vós Sois ainda Carnais Paulo estava Falando a respeito Do modelo Que eles adquiriram De viver Um padrão Mundano Ao culto A personalidade E o que seria O culto A personalidade O culto A personalidade É o que acontece Nos dias atuais O mensageiro Se torna Mais importante Do que a mensagem A mensagem Não é mais importante E sim O mensageiro Eles vão atrás Do mensageiro E não da mensagem Se esquecendo Que o que transforma Não é o mensageiro O que transforma É a mensagem Do mensageiro Porque a mensagem Não vem de mim A mensagem Vem do trono Da graça Ou da fonte Que flui A água Que transforma Nossa vida E para o mensageiro Ter a mensagem Ele tem que ir Até a fonte Da mensagem E a fonte Da mensagem Emana de Deus E os homens Estavam se submetendo Dizendo Este me representa Este que eu sigo Este que eu apoio E Paulo está Exortando a eles Dizendo Não coloque o homem No lugar da mensagem Pois a mensagem É mais importante Do que o homem Que entrega a mensagem O homem Que entrega a mensagem Tem a sua importância Mas ele não é mais importante Do que a mensagem Os corintios Enfatizavam mais O mensageiro Do que a mensagem Eles tiraram Os olhos Do sengor E eles colocaram Seus olhos Nos servos Do sengor Eles estavam Maravilhados Com a sofistificação Filosófica Eles estavam Maravilhados Com os pensamentos Dos filósofos E me desculpe A expressão Eu me coloco Nessa classe Pois eu sou pregador Eu me considero Como um pregador Do evangelho Mas é uma lástima O que acontece Nos dias atuais E me desculpe A expressão Se ela é um tanto Quanto pejorativa Mas nós temos visto Os pregadores Sendo tratados Como astros Como estrelas Mas eles não são Mais importantes Do que a mensagem Que muda E que transforma E Paulo está chegando Até eles E dizendo A mensagem É importante Não mensageiro Você tem que olhar Para o dono Da mensagem E não Para o mensageiro Paulo ele começa A falar com eles E aí O que ele traz A mensagem Da cruz Eles estão lá Dizendo Não Essa é a última Tendência Esse é o melhor Do que nós temos Dos dias atuais Aí vem Paulo Com a mensagem Da cruz A mensagem Da cruz Para o mundo Antigo Era considerada Como a mais Ofensiva Ou ofensiva Problemática Que alguém Poderia apresentar E porque a mensagem Da cruz Ela era tão Problemática E ofensiva Naquela época Porque a mensagem Da cruz Ela é simples Porém Poderosa E eles não Conseguiam entender Como algo Tão simples Mudava algo Tão complicado Como algo Tão simples Poderia Transformar Alguém Tão complicado E eu Me considero E entendo Que não só Nos dias Passados Mas nos dias Atuais A mensagem Da cruz Para alguns São problemática São ofensiva Demais E por quê? Eu me classifico Porque quando pequeno Eu ouvi um pregador Falando a respeito Da mensagem Da cruz E quando ele Dizia Se você tem Algum problema Olha para a cruz Eu quando pequeno Olhava para essa Escutava essa expressão E dizia Como eu vou tirar força Olhando para um emblema De vergonha Olhando para um emblema De dor Olhando para um símbolo De alguém que é considerado Maldito Como eu tiro forças De algo que é apresentado Dessa maneira O tempo foi passando Fui amadurecendo E entendi Que quando nós temos Algum problema E alguém diz Se você tem algum problema Olha para a cruz É para fazer Meio que um comparativo Como assim Raduan Se você tem algum problema Vamos classificar Um problema do desemprego E você olha para a cruz Você considera Que o seu desemprego Não se compara Ao problema De alguém Recebendo pregos Mais ou menos De 13 centímetros Perfurando o seu pulso Quando você sofre Algum problema Emocional Sentimental E você olha Para a cruz Você classifica Que o seu problema Não se compara Com alguém Recebendo uma coroa De espinho Quando você passa Por algum problema Familiar E você olha Para a cruz Você entende Que o seu problema Não se compara Com uma lança Entrando do lado De alguém Quando você tem Algum problema E olha para a cruz Você entende Que o seu problema Não dá para equiparar Não dá para você Ficar falando Dos seus problemas Quando alguém Pega os nossos problemas E diz não Vai ser mais problema A partir de hoje Vai ser liberdade Eu vou comprar Vocês como? Com preço de ouro? De prata? Não Eu vou descer Vou encarnar Vou pagar preço de sangue Vou subir no madeiro Riscar a cédula do pecado Que era contra vós Vou descer Vou ser sepultado E detalhe A morte não vai poder me matar Eu que vou me entregar A ela e dizer Agora é seu tempo Vem Vou me entregar Vou ressuscitar E quando eu ressuscitar Pode ter esperança Pode ter sonho Pode voltar a acreditar Porque ele ressuscitou E está vivo E passeia no meio de nós E essa é a nossa garantia O homem que subiu no madeiro Desceu Ressuscitou É a mensagem que nós pregamos E eu não poderia falar outra coisa A não ser na cruz Em um culto de missão Nós devemos lembrar da cruz Como símbolo da nossa libertação Mas não ter a cruz como principal Mas ter um homem Mas ter um homem que subiu na cruz Por causa de nós Aquele que não conheceu o pecado Que Romanos capítulo de número 5 Vai dizer Que mesmo nós sendo ainda pecadores Ele se entregou por nós Se entregou por nós E veio para nos dar a liberdade E além do mais Por meio do seu Espírito Ele nos deu uma garantia Vocês não ficarão órfãos Jesus começa a falar com seus discípulos Em João capítulo de número 14 Dizendo Não se turbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não vos teria dito Que eu vou preparar lugar E eu só vou Porque vocês conhecem um caminho O Tomé levanta e diz A gente não conhece o caminho Tomé você não me conhece Conhece então Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Eu tenho que ir Mas se eu não for O Espírito Consolador Não vai vir Mas quem é esse Espírito Consolador É aquele que vai guiar vocês Em toda a verdade É aquele que vai conduzir vocês E fazer vocês lembrar De tudo quanto eu falei a vocês Ele vai livrar vocês do juízo Da justiça Do pecado Ele vai ser guia Ele vai ser amigo Ele não vai ser um calafrio Ele não vai ser uma língua estranha Ele não vai ser uma lágrima que rola Ele é a terceira pessoa da trindade Que quer andar com você Que quer te acompanhar Que quer te dar diretrizes Ele é aquele que vai nos encher Quando eu for Chega o grande dia Atos capítulo de número 1 E o versículo de número 8 Jesus olha para os seus discípulos e diz Eu tenho que ir Eu vou Mas eu vou deixar uma garantia para vocês Vocês vão receber a virtude do Espírito E vocês vão começar a correr Babar Pular Não Vocês vão receber a virtude do Espírito E vocês vão ser as minhas testemunhas Já parou para imaginar o peso Cheio do Espírito Santo Não é ser alguém que tem dom Mas é alguém que testemunha a Deus na vida Ser cheio do Espírito Santo Não é alguém que se manifesta E eu não tenho um problema com isso Que eu sou pentecostal Cresci com as irmãs do cocô na cabeça No meio dos movimentos Mas isso não quer dizer Que nós somos cheios do poder de Deus Ser cheio do poder de Deus É muito mais do que testemunhar aqui É testemunhar lá E Paulo está chegando diante desta igreja Escrevendo uma carta E dizendo Eu vou enviar uma carta a vocês E vai ser como uma bomba Lançada no território dos intelectuais Resolve esse problema Ele envia a mensagem da cruz A mensagem da cruz é simples Porém poderosa Ela é difícil de imaginar Ou é difícil de imaginar Qualquer coisa mais fraca Do que um homem pendurado no madeiro Você consegue imaginar algo assim Mais complicado do que um homem Preso no madeiro E sendo inocente Um homem crucificado Um homem crucificado é um fraco Um homem crucificado é uma vítima E não um vencedor Pela ótica dos homens daquela época O que há de tão significante Num homem que está pendurada numa cruz O que há de significado Pra um homem que está preso no madeiro Pra nós cristãos A crucificação de Jesus Cristo Com a sua ressurreição É o acontecimento mais importante Da história É o que marca a igreja É o que inaugura a igreja É o que dá vida à igreja Ela é fonte de toda esperança Ela é fonte de todo conforto A mesma cruz Que para nós é tão atraente Pra alguns Ela é insignificante Ela não aproxima Ela afasta E naquele tempo Existia dois tipos de pessoa Com dificuldade de se aproximar E quais eram esses dois tipos de pessoas? Os judeus e os gregos E é deles que eu quero falar Eles tinham dificuldade De se aproximar Da mensagem do evangelho Da cruz De Cristo Que ressurgiu Que morreu E ressuscitou Eles tinham uma perspectiva humana da cruz E quando olhamos para a cruz Por meio de perspectiva humanas Nós só enxergamos dor Dificuldade Mas ela A mensagem da cruz Se torna uma mensagem emotiva Se torna uma mensagem de lágrimas Mas a mensagem da cruz Não deve ser emotiva Não deve ser uma mensagem Que deve nos fazer assim ficar Chorando de soluçar Mas se for para chorar Chore de alegria Porque alguém foi no nosso lugar E se entregou por nós Os judeus esperavam Enxergavam a cruz Como um sinal de fraqueza E porque os judeus Enxergavam a cruz Como um sinal de fraqueza Os judeus Estavam vivendo a opressão romana E sobre o domínio romano Os judeus Estavam sendo controlados E eles estavam vivendo Sobre a economia romana E sobre o destino Que eles entregavam a eles Eles esperavam um homem forte Eles esperavam um homem poderoso De repente chega um homem Olha para eles e diz Eu não vou liberar vocês do julgo Mas eu vou te dizer Dai a César o que é de César Tem certeza que é esse homem mesmo Que veio dizendo Que vai nos libertar Falando que a gente tem que dar a face Para quem bate de um lado Entregar de novo Tem certeza que é este homem Que veio para nos restaurar Que é aquele que vem falando O sermão da montanha Capítulo de número 5 A partir do versículo de número 1 em diante 1 em diante Quando ele vem falando A respeito das bem-aventuranças Aí ele começa dizendo Bem-aventurados que choram Bem-aventurados que são perseguidos Bem-aventurados aqueles que passam Por dificuldade Por amor ao meu nome Bem-aventurados mansos E ele começa a dizer Que a nossa felicidade está em passar Pelos vitupérios dele Que a nossa felicidade está diante Das nossas dificuldades E a gente tenta fazer um comparativo Um contraste E não consegue Porque a gente perde Porque Cristo Ele foi o exemplo maior Diante de nós Mostrando Que é possível ser feliz Diante das dificuldades E não abandonar Não fugir Porque a nossa esperança Já está nele ressuscitado E no tempo vindouro A vida eterna Morando com ele Então as dificuldades Do tempo presente Elas não podem nos parar Elas não podem nos deter O que Paulo disse Quanto mais o homem exterior Se corrompe o interior Ele vem se fortalecendo Dia após dia Isso é difícil entender Pela perspectiva do Espírito Nós esperamos um Deus Forte Poderoso Que vai nos carregar No colo E nos garantir Insenção de problemas Mas o nosso Deus É tão poderoso Mas tão poderoso Que nos coloca Diante dos problemas E nos prova Que os problemas Não podem nos deter Que as dificuldades E as mazelas da vida Não podem nos segurar Que por mais que você Tenha dificuldades Você não deixa De estar num culto De domingo à noite Como esse Para o Espírito Testificar ao teu coração E conversar com você E te dizer Que tudo isso Que acontece Serve de amadurecimento Para o nosso crescimento E não porque Deus Quer nos prejudicar Porque Deus Não quer nos prejudicar Mas Ele quer Nos amadurecer Ô Raduã E como que a gente É amadurecido Assim por Cristo Não é por meio Do tapinha no ombro Nem tampouco Alguém nos apoiando Muito pelo contrário Os tempos De crescimento Na vida cristã É em tempos De escassez Tempos De solidão Tempos Onde você Não tem ninguém Que corra Por você Onde aqueles Que te mandavam Um whatsapp Mandando TMJ Tamo junto Desaparece Onde quem Estava te apoiando Some E aí serve O período Das experiências Com Deus E esperar Um Cristo Somente Neste tempo Nos considera Os mais Miseráveis Porque o nosso Deus Não veio Tão somente Para nos ajudar Em tempos De escassez Mas Ele veio Para nos dar A liberdade Nós estamos Em uma noite De conferência Missionária E conferência É o ato De conferir O que está Escrito Em algum Estatuto Que para nós É um mandamento Bíblico E nessa noite O Espírito Veio nos fazer Conferir O que Ele Estabeleceu Como missão Em nosso coração Como Ele Estabeleceu Como propósito Em nosso coração E eu não posso Fugir Deste caminho Que o Espírito Me direciona Nos apresentando E nos mostrando Que nós Nós não somos Classificados Como judeus Que esperamos Alguém poderoso Porque nós Já conhecemos O poderio Do nosso Deus Que Ele foi Nos ambientes Mais baixos Para nos libertar E nos tirar Das garras Do maligno Para dizer Hoje Ele tem dono Aleluia Os judeus Esperavam Um sinal De um Messias Que fizesse Algo sobrenatural Eles esperavam Que Deus Enviaria Um rei Que libertasse Eles Da opressão Em que eles Estavam inseridos Como disse Em Deuteronômio Capítulo 21 E o versículo De número 23 O que for pendurado No madeiro É considerado Maldito De Deus Cristo No madeiro Ele não Foi desamparado Pelos seus Discípulos Ele não Foi desamparado Pelos homens Ele foi Desamparado Pelo próprio Deus Pois todo O peso Que estava Sobre nós Ele tomou Sobre Ele Para nos Dar a Liberdade E isso É motivo De gerar Em nós Esperança E alegria Para continuar Caminhando Você não Depende Da palavra Do homem Que te Promete E não Cumpre Você tem A garantia De um Deus Que se Entregou Por você E te Deu A fidelidade De dizer Que Ele Ressuscitou E que você Tem esperança Para continuar Caminhando Talvez Algumas Coisas Não estão Conforme O teu Desejo E a tua Vontade Mas o Cristo Que ressuscitou E que Ele Habita em nós Por meio Do seu Espírito Nos dá Liberdade Para continuar Acreditando Pode continuar Sonhando Os gregos Um tanto quanto Diferente Dos judeus Eles não Queriam Um homem Forte Ele queria Um sinal Eles queriam E procuravam Alguém Poderoso E intelectual Os gregos Eles eram Intelectuais Do mundo Antigo Os gregos Segundo Atos Capítulo 17 E o Versículo De número 21 A Bíblia Diz que Eles passavam Um tempo Falando Sobre As últimas Novidades Que aconteciam Diante Deles Eles Estavam Esperando Alguém Que iria Tratar Com Raciocínio Que iria Tratar Com A razão Não Alguém Que iria Falar Por meio De parábolas Algumas Situações Do dia Cotidiano Eles Esperavam Alguém Que falaria Intelectualmente E Cristo Vem na simplicidade E na simplicidade Ele libertava Na simplicidade Ele mudava Na simplicidade Ele ressuscitava Nós não podemos perder A identidade Da simplicidade De Cristo Em nossa vida Nós não podemos perder A humildade De Cristo Em nossa vida Porque por meio Da humildade E simplicidade Que os servos De Deus São alcançados E vivem As bênçãos De Deus E aquilo Que é dito Como mandamento Aqueles que se preocupam Com a obra De Deus Ou com os propósitos De Deus Não correrão Atrás das bênçãos Mas as bênçãos Que vão correr Atrás Isso não é Palavra Triunfalista Isso é palavra De Deus De garantia Para a nossa vida Se você focar Na simplicidade Na humildade E do que Cristo Estabeleceu A cada um de nós O que você precisa Não vai precisar Ou depender Do seu desgaste Chega Aparece Surge Deus envia Deus traz Eu vim falar De um Deus Que quer se apresentar Neste novo semestre Como novidade Como um Deus De provisão Como um Deus De providência Um Deus Que ressuscitou E nos dá Garantia De crer Que as coisas Podem acontecer Sim Que as coisas Podem mudar Sim Que as coisas Podem surgir Sim Eles estavam esperando E eles queriam Explicações Eles queriam Um entendimento De alguém Com sabedoria Mas a sabedoria De Cristo Estava atrelada Na simplicidade Não tinha Como falar De algo Tão simples Usando Tanta sabedoria Por mais Que ele seja O pai Da sabedoria Ele chega Simples Ele chega Calmo Ele chega Tranquilo E essa postura Ou essas posturas Explicam Por que nós Não somos Nem judeus E nem grego Por que nós Não dependemos De sinal Nós não dependemos De uma Intelectualidade Ele já Ressurgiu E isso é uma Realidade E acabou Para os judeus A cruz Era um obstáculo Um obstáculo Para a mente Um obstáculo Como se fosse Uma impotência Uma fraqueza Para os gregos A cruz Era uma insensatez Era uma loucura Mas nós Nesta noite Estamos aqui Para declarar Nós não achamos A cruz Nenhuma loucura E nós não achamos A cruz Nenhuma fraqueza Mas nós achamos E temos a certeza Que a cruz É o poder De Deus Que nos liberta Que nos levanta E que nos fortalece Dia após dia Hoje em dia A cruz A cruz Ainda permanece Um obstáculo Para a mente Moderna A mente Moderna Não consegue Entender O poder Da cruz Porque o poder Da cruz O poder Do homem Que se entregou Por nós Na cruz Não se dá Tão somente No entendimento Por meio Da palavra Mas na liberdade Do que ele Pode fazer Em nós Um leproso Chega em Jesus E diz Se o senhor Quiser Pode me tornar Limpo Ele diz Eu quero Ser limpo Deus tem o desejo De transformação Deus tem o propósito De transformação Nada mudou Pessoas ainda Continuam buscando Exatamente O que as pessoas Procuravam Na época De Jesus A cruz Ainda parece Uma tolice Ainda parece Uma fraqueza Para muitos E porque A cruz de Cristo Ela recusa Para satisfazer Expectativas Humanas Todas as vezes Que você olha Para a cruz De Cristo Por perspectivas Humanas Ela parece Ser fraca Para aqueles Que procuram Força Ela parece Ser loucura Para aqueles Que procuram Sabedoria Mas para nós Que nos achegamos A eles Em simplicidade Não basta Se ela é Se ela é louca Ou se ela é fraca O importante É que em nós Ela produz Poder De transformação Quem era você Antes de se encontrar Com Cristo Que morreu Por nós E quem é você Agora Nada contra Os estudos Mas o que o psicólogo Psiquiatra Ou alguém Da área Da intelectualidade Ou do psique Não consegue Transformar O que Cristo Pode transformar Eu ainda Creio Em um Deus De poder Que não Precisa E não depende Que envia Alguém Para a clínica No ambiente Do culto Ele liberta Ele limpa Ele transforma Ele restaura Porque nada Que um banho De sangue Possa colocar Em posição Novamente Se não fosse O sangue De Cristo Derramado Sobre nós Nos purificando Nos colocando Em uma posição Novamente Não saíamos Aqui Quando a cruz É vista Em termos Humanos Ela se torna Fraca Ela se torna Loucura Ela se torna Incapaz A cruz De Cristo É um presente Caro A cruz De Cristo Era exatamente O que a humanidade Precisava É o presente Da dívida Paga Lembra Lembra da parábola Onde Jesus Diz De um homem Que tinha Uma dívida Muito alta E não poderia Pagar Jesus Ele não Nos submeteu A pagar O preço Porque para Pagar o preço Do que nós Devíamos Levaria A eternidade Para ser Para ser Pago Mas ele Subindo No madeiro No madeiro Por nós Ainda que Para alguns Fraca Ainda que Para outros Insensata A cruz Exibe o poder E a sabedoria De Deus E isso Para nós Basta Porque na cruz Nós temos A demonstração Do poderoso Amor De Deus Do que Deus Fez Por nós Do que Deus Realizou Para nós Na cruz Há muita sabedoria Como uma dívida Tão grande Como ela Poderia ser Paga É aqui Que entra A sabedoria De Deus Ele pagou Sem deixar Que nós Viessemos Pagar Se Deus Elaborasse Um plano De pagamento Nós levaríamos A eternidade Para pagar Mas a dívida Inteira Foi resolvida Num homem Que subiu No madeiro Por nós E nos deu A liberdade Você pode Glorificar A Deus Por esta Liberdade Pelo Sacrifício Da cruz Entregue Por nós Pela sua Ressurreição Que hoje Nos coloca Em uma posição Diante dele Uma posição De filhos A cruz Ela faz sentido Para aqueles Que foram salvos Por ela A cruz Só faz sentido Para aqueles Que confiam Em Jesus Cristo Para sua Salvação O nosso Foco Ultimamente Tem sido Diante De muitas Coisas Passageiras Mas enquanto Nós não Focarmos No que é Essencial Não tem Vida Abundante Pois se a gente Não está Bem com Espírito A gente Não vai Bem Sentimentalmente Se a gente Não está Bem com Espírito A gente Não vai Bem Emocionalmente Se a gente Se a gente Se a gente Não está Bem com Espírito A gente Não vai Bem Financeiramente Se você Não tem Comunhão Com Ele As coisas Que você Precisa Não Fluem Porque tudo Emana Dele Tudo Provém Dele Tudo Vem Por Meio Dele E hoje O Cristo Ressurreto Veio conversar Conosco Nesta Noite Sem Nenhum Sensacionalismo Sem Nenhuma Apelação Emocional Mas Tão Somente Falar Da Simplicidade Do que A cruz Produz Em nós A liberdade A produção Social A vida Abundante No meio Da cultura É você Estabelecer Um novo Estilo De vida Diante Das Pessoas Alguém Que passou Pela Cruz Muda Alguém Olha Para ele E diz Mas Ele Não era Assim Mas Agora É Ela Não Falava Assim Mas Agora Fala Ele Não Se Portava Desse Jeito Mas Agora Está se Portando Ele Não Falava Dessa Maneira Agora Está Falando Porque O evangelho De cristo Muda Moral Muda O caráter Transforma A gente Nos remiu E nos Colocou Em uma Posição Diferenciada Para nós Que estamos Em cristo A sua Cruz É a prova Do amor De deus E o milagre Do perdão De deus Para conosco Nós Não Poderíamos Pagar A dívida Mas Ele Pagou Por nós E por isso Nós Não somos Nem judeu E nem grego Nós somos Salvos Pelo poder De deus Estabelecido Em um ato De vergonha De dor De mazela Para se entregar Por nós Se coloque De pé O O Quarteto Pode se aproximar Cristo Crucificado Loucura Para alguns Fraqueza Para outros Mas Para nós O poder De deus Eu não Vim Falar Nesta noite Em outra Coisa Não ser Na seriedade Do Cristo Que morreu Por nós Eu sei Que ultimamente A mensagem Da cruz Para alguns Não causa Euforia Não causa O mover Para alguns Para outros Até um culto Frio Mas quem Passou Por ela Ao ouvir No poder Do homem Que subiu No madeiro Por nós É como se Um filme Passasse Em nossa Cabeça E nós Olhássemos Antes E depois Ou Olhássemos O que Ele fez Por nós E nós Não sendo Merecedores Eu não Sei você Mas isso Mexe com as Minhas Estruturas Eu não Sei você Mas isso Toca na ferida Nos mostrando Quem nós Somos Para que um Homem Ou melhor Um Deus E esse Até nós Eu não Vou pedir Para você Glorificar Mas quem Passou Por ela Sabe O preço Que foi Pago E entende O valor Da adoração Pelo sacrifício Entregue Por nós Então Tenha Liberdade Mas nesta Noite É mais Assim Nesta noite Eu vim Fazer Um convite E o convite Que eu vim Te fazer Nesta noite É o convite Da reconciliação Alguém em nosso Meio Que precisa Se reconciliar E nesta noite Eu quero orar Por você Raduã Eu já vivi Experiências Com Deus Mas eu preciso Me reconciliar Sai do seu lugar E vem Esse é o poder Do evangelho O espírito Que convence O espírito De Deus Se manifesta Em nosso Meio Nesta noite Convencendo Corações Aqui A decisões Você Precisa Se reconciliar Sai do seu lugar E vem aqui na frente Que eu quero orar Por você Se você sabe Que tem alguém Assim Neste estado Fala com ele Encoraja ele Encoraja ela Mas não deixa Alguém ser detido De receber A reconciliação Do espírito Eu vou mais além Nesta oração E vou mais além Por uma direção Do espírito Alguém Que precisa Reconciliar Um propósito De fidelidade Com Deus Remédio Remédio O remédio Sai de água É fácil Oi maio Remédio Sai do seu lugar E vem aqui na frente Que eu quero orar Por você Hoje tem Reconciliação Da comunhão Do espírito Com você Já faz um tempo Que você não Desfruta De uma comunhão Com ele E ele hoje Veio te dizer Deixa eu te renovar Deixa eu te restaurar Deixa eu fortalecer Alguns pontos Enfraquecidos Alguém precisa Reconciliar Um propósito Reatar Um propósito De fidelidade Com Deus Você prometeu Algo Para Deus E com o passar Do tempo As coisas Foram se esvaindo Como se fosse Água Em sua mão E hoje O Senhor Veio conversar Contigo E te dizer Posso te dar As forças Que você perdeu No meio Do caminho Sai do seu lugar E vem aqui Na frente Eu falo Sem medo De errar Sobre uma direção Do Espírito De Deus Há promessas De Deus Que foram Deliberadas Sobre famílias E casas Aqui nesta noite Que com o passar Do tempo Parecia Que foram Promessas Furadas E Deus E Deus Vem dizer Eu não Dependo De você Para cumprir As minhas promessas Mas eu coopero Com você Para realizar As minhas promessas Você faz Você faz E Ele Responde E hoje Ele veio dizer Eu quero um Posicionamento Teu Para cumprir Uma promessa Minha Quer viver A promessa De Deus Neste novo Semestre Vem Sai do seu lugar Pode descer Aqui Pode vir Porque o Espírito Veio Falar contigo Vem Nem grego E nem judeu Nós somos Salvos Por Cristo Na cruz Do calvário Oh Aleluia Oh Que presença Gloriosa Sobre nós Glória a Deus Aleluia Há uma presença De Deus Sobre nós Nesta noite Que paira Sobre cada um De nós Restaurando Renovando E fortalecendo As forças De alguém Coloque a sua mão No coração Enquanto eu estiver Orando Louvem Pai Diante do seu altar Senhor Há propósitos Há propósitos Que o tempo Tentou Senhor Fazer ser Sanado Ou detido Mas nesta noite Eu quero te pedir Que o teu Sacrifício E a tua Ressurreição Restaure a esperança Sobre os nossos Corações Que hoje o Cristo Ressurreto Venha restaurar A nossa esperança E as nossas forças Para continuar Caminhando Que toda a fraqueza Que o tempo Tentou gerar em nós Que todo medo Que todo retrocesso Caia por terra E que a renovação E que a renovação Do teu ânimo Do teu espírito Renove ele agora Revolve o teu poder Sobre ele Revolve o teu poder Sobre ela Removando Fortalecendo Etificando Novamente O que foi detido Pelo tempo Que esta mão Do coração Restaure As forças Internas Que esta mão Do coração Restaure O que foi detido Internamente Que a partir de hoje O propósito Da fidelidade Se restabeleça Que o propósito De uma vida De promessas Se restabeleça E que tudo Quanto o inimigo Tentou Deter Não tenha mais êxito Mas que o teu Sacrifício Em nós Gere esperança Gere novidade Chegue-lhe alegria Forças Para continuar Caminhando É isso Que nós te pedimos Que o Senhor Renove as forças Que o Senhor Fortifique novamente Em nome de Jesus Você pode dar um abraço Em alguém Do seu lado Abraço Em alguém Que está do teu lado Deu um abraço De Deus Levarei Eu também Minha cruz Você não é judeu Você não é grego Você é só Pelo homem Que subiu No madeiro Para tocar Paulo Eu estou sentindo Uma coisa estranha O chão aqui tremeu E se nós eu também senti Parece que o amor Moveu a mão de Deus Está diferente A dor Não sinto mais O tronco dos meus pés Acabou de soltar Fique de pé Vamos cantar bem alto Porque Deus entrou Aqui nesse lugar Libertou Libertou Na prisão com eles Deus entrou Libertou Libertou Um terremoto A terra abalou Se és fiel E tem intimidade Ele não abandona E é fiel também Seja na cova Vale ou na fornalha É só adorar Que a vitória vem Libertou Libertou Na prisão Com eles Deus entrou Libertou 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 Um terremoto A terra abalou Libertou 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 Na prisão Com eles Deus entrou Libertou 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 Um terremoto A terra abalou Glória a Deus Paulo Eu estou sentindo Uma coisa estranha O chão aqui tremeu Glória a Deus No cima Eu também senti Parece que o amor Mouveu a mão de Deus Tá diferente A dor Não sinto mais O tronco dos meus pés Acabou de soltar Fiquei de pé Vamos cantar Bem alto Porque Deus entrou Aqui nesse lugar Libertou 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 Na prisão Com eles Deus entrou Libertou 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 Um terremoto A terra abalou Se és fiel E tem intimidade Ele não abandona E é fiel também Seja na cova Vale ou na fornalha É só adorar Que a vitória vem Libertou 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 Na prisão Com eles Deus entrou Libertou 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 O terremoto A terra abalou Libertou 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quantos Podem comigo agradecer a Deus por essa palavra Glória a Deus 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 Mai